Um saludo a um dia mais para abo fora de Chicago, meu servidor Ed Kral. E a um dia mais para me pôr bendicionado que a Palavra de Deus encorajado para nos seguir junto com a luta de fé. Com Deus bendicionado, a um dia mais para o mundo, 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 para o mundo. O que é que eu quero ouvir? Duna, 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 Duna. E a notícia é que eu vejo que o homem de trabalho está pedindo para a Duna um certo porcento do salário. Eu vejo que o homem de basketball, o homem de futebol, que entrega 25 porcento do salário. Eu tinha um bom amigo de mim que o seu chefe pediu para a Duna 30 porcento do seu salário. Pois não está fácil para a Duna isso aqui. Só para acostumbrar a vida com 100 porcento do meu salário. Então, agora que eu tenho que acostumar a vida com 70 porcento do seu salário. Então, é também um tique difícil. Mas, sim, o que é um sacrifício aqui para ajudar a companhia para 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 a funcionar. Com esperança que o que você vai ter. Para sobrar nenhum tempo. Agora que não está seguro de que você vai passar aqui um pariluna. Ou aqui um ano. Não tem uma segurança em um mês, mês, mês. Pesando o turno assim, simplesmente de oportunidade está fácil. E simplesmente de oportunidade está difícil para Haus appearance ele para a companhia para a companhia. essa aqui nota sem, mas essa aqui nota algo tampouco com o duelo depois com o duelo e essa aqui está com o coração, sim, com o coração e porque o portavo de visão é, eu tenho duelo no meu coração, na minha chave então a minha chave sabe, sim, eu tenho duelo no meu coração, no meu chave pero não qualquer chave, esse chave aqui nota qualquer chave esse é o som que criam e donam vida vamos explicar para compreender o que comida papiando, diga Salmo 24, versículo 1, também se diz aqui Renter mundo está de Deus Kutur loketa denje Ter a kutur hende kutabiba denje Pois, o Salmo 5, da vida bisaginana, turco está de Deus Ami está de Deus, abo está de Deus, bocas está de Deus, bo trabo está de Deus Nos senan está de Deus E pensei, esta é o nosso jefe, esta é o nosso dono Nos está a sua creação e esta é o nosso creador Então, é Deus aqui que te pide nos Paduna, nos vida, nos coração, na dia Então, o que te passa? Nos portem vida e vida na abundância Agora que nos entrega, nos vida, na Deus Você sabe que Deus, Deus, a toma iniciativa para donar a nós por mim? O que é isso? Não me lê essa pábola em João 3, versículo 6 Para sobre Deus, estima o mundo assim tanto Ele adona seu único eu Para quem quer redencer, não vai perder Mas ganha vida eterna Jesus, abine e ele faz um sacrifício Perfeito para nós Ele morre no nosso lugar Juan Bautista e amém Até o lance de Deus que te quita Picar de mundo Escutei bom O lance de Deus que te quita Picar de mundo Então, ela entrega a suas mãos para morir Para nós Para nós Para nós Então, ela se diz 100% Como nós, agora, nos vida, nos vida, na Deus Nos, agora, nos vida, na Deus Dores de querer E o versículo de João 3, versículo 6 Diz Para quem quer redencer Deus, a mim e abo Nos tur Porque nos tur Querer De Jesus Nós Lo tem Salvação De vida Eterna De Cristo Jesus Essa é uma garantia Segura Que o Deus está Dando a nós Não tem falha De essa aqui Essa aqui está Um futuro Segura E do ano De trabalho Mundano De mundo Não pode Dando a nós É garantia Aqui Nós Chefe Não pode Dando a nós É garantia De vida Eterna Uma garantia Segura Para o nosso futuro Pero a mim Que acordava Que o Deus Está donado Uma garantia De um futuro Salvação E vida E vida E vida Eterna De Cristo Jesus E E E E E Bida Abundancia Deus Veniciona a abo.